E o Simba, um cachorrinho de estimação da família de Lauane, apareceu morto no bairro Fazqueira nesta segunda-feira. Segundo as informações da tutora e também da advogada e presidente da SOS Bichos, Carla Viviani, o Simba estava com o focinho todo preso, com fios de telefone. Esse crime foi denunciado como maus tratos animal. O cachorrinho não sobreviveu. A gente conversou com a Lauane e ela falou que esse cãozinho de estimação já estava há oito anos na família dela, que era um cachorrinho bem tranquilo, que não dava trabalho e que, infelizmente, foi vítima dessa crueldade. Eu era a tutora do Simba, o cachorrinho que foi vítima de maltrato ontem. E, a pedido do Jornal do Terra do Manu, eu vim falar um pouquinho sobre o que aconteceu de fato para alertar a todos. O Simba está comigo já tem oito anos, comigo e com a minha mãe. Sempre foi um cachorro muito dócil, muito adorável, adorava criança, nunca fez mal para ninguém, nunca correu atrás de ninguém para poder morder. E, infelizmente, isso não foi o suficiente para que fizesse uma tragédia desse nível com ele. Como de rotina, o Simba, ele era um cachorro de médio porte, né? Então, ele sempre, desde quando ele veio para a gente, ele gostava de dar a voltinha na rua. E o nosso bairro, por ser um bairro muito tranquilo, nunca tivemos problema com isso. Porém, ontem, ele saiu para dar a voltinha dele de manhã, por volta de sete e meia. E, depois, a nossa vizinha veio chamar que uma outra vizinha tinha falado que o cachorro estava morto no passeio dele. De imediato, o namorado da minha mãe correu para ver, né? E aí, identificou que era o nosso cachorro. A gente encontrou ele com a boca amarrada, com fio de telefone. Provavelmente, ele agonizou até ele morrer. Então, fica aí alerta, cuidem do animalzinho de vocês. Cuidado com os vizinhos que a gente acha que são pessoas do bem, mas, na verdade, não são. Porque, como ocorreu em um período muito curto de tempo, né? Em 15 minutos aconteceu, provavelmente é alguém que mora no mesmo bairro que a gente. Então, cuide-se e cuide do animalzinho de vocês, porque, para mim, a dor é imensa. Laone quer justiça e diz que suspeita de uma vizinha. Essa vizinha que avisou a outra, né? A história pode ser um pouco confusa. Ela já tinha proferido ameaças, falando que ia pegar de paulado o Simba. Sendo que o Simba nunca fez mal para ninguém. Tem vários comentários nas minhas redes sociais falando sobre isso. E eu não sou ninguém para poder acusar sem provas. Mas que a justiça seja feita, eu não vou sossegar enquanto alguma medida seja tomada. O Simba faz uma falta gigantesca, tem sido dias bem tristes para a gente, né? Que sente muita falta dele, sempre foi um companheiro. Um companheiro, porque sem palavras para aquele cachorrinho. E como eu publiquei nas minhas redes sociais, infelizmente, na sociedade de hoje, um cachorrinho, um animalzinho, tem mais valores que um ser humano. Porque isso não é atitude a ser feita nem mesmo para um animal menor que for, uma formiguinha que for. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém e maltratar da forma que o Simba foi maltratado. Nós conversamos também com a presidente da SOS Bichos. Ela confirmou que o animal tinha sinais de tortura por maus tratos. A tutora me ligou na parte da manhã, pedindo orientação em como que deveria fazer a denúncia. E eu orientei ela a acionar a polícia militar. Ela estava com dificuldade de falar no 190, mas ela conseguiu falar na polícia ambiental que compareceu ao local prontamente e registrou a ocorrência. Eu orientei ela também a constar na ocorrência que uma vizinha já havia ameaçado esse cão de morte. Então a gente sempre orienta as pessoas, quando um vizinho fizer um tipo de ameaça como essa, a gente já orienta a registrar a ocorrência antes que aconteça o pior. E se acontecer o pior, já existe um suspeito. Carla, que é advogada, detalha qual a penalidade para quem comete o crime de maus tratos contra animais. A lei de crimes ambientais no artigo 32 prevê uma pena de até 5 anos de prisão e multa. Então, essa pessoa deixará de ser ré primária, ela vai ser responsabilizada, é instaurado um inquérito e o delegado faz uma investigação e encaminha depois para a justiça. Então, não é um crime que fique impune, nós vamos acompanhar, a gente vai até a delegacia, a gente está só aguardando o número do registro da ocorrência, que ainda não saiu, para a gente poder tomar, dar andamento, tanto no processo criminal quanto cível. A gente pode requerer, inclusive, uma indenização, se restar comprovada a autoria do crime. Outra coisa que a gente pede para as pessoas não deixarem seus animais saírem sozinhos. Nesse caso, a gente não está aqui para julgar a tutora, é uma região ali tranquila, onde as pessoas costumam deixar seus animais, mas existe uma pessoa perigosa solta ali naquela região e animais que saem sozinhos, eles correm muito risco de serem vítimas da crueldade humana. Mantenham seus animais em casa, telem suas casas para os gatos não saírem. Os gatos também são muito vítimas de violência cometidos por pessoas. E os cães também inocentes, eles comem veneno, eles são agredidos. E é responsabilidade do tutor manter os seus animais de segurança, eles são inocentes como crianças. Mantenham seus animais.